Soñei contigo E o coração Falou de amor Com emoção Se vives a magia Com lasas que vão bem Verás que o futuro Te sorrirá também Acredito em anjos Que cuidam sempre Para não cair Acredito em anjos Que a vida é linda E me faz ver Que eu chegarai Contigo sonhei Sonhei contigo Uma nova ilusão Que me ajudou Na felicidade E na fantasia A escuridão Transforma em dia Pois no coração Acredito em anjos Que cuidam sempre Para não cair Acredito em anjos Que a vida é linda Sonhei contigo E o coração Falou de amor Com emoção Se vives a magia Com asas que vão bem Verás que o futuro Sorrirá também Sorrirá também Acredito em anjos Acredito em anjos Que cuidam sempre Para não cair Acredito em anjos Que a vida é linda E me faz ver Que eu chegarai Contigo sonhei I have a dream I have a dream I have a dream